Então vamos lá. Primeiramente, é uma aula sobre um tema que é muito importante e é ignorado por muitos médicos e nutricionistas e profissionais de saúde, que é a homocisteína. Homocisteína não é não só ignorada, como fica sempre uma lacuna quando a pessoa descobre que ela aqui é homocisteína tá alta e que ela aumenta o risco cardiovascular e você pergunta o que fazer com a homocisteína? Será que vale a pena tentar baixar? A verdade é que o conjunto de estudos científicos, o que a gente tem de evidência científica até hoje, não é muito clara de que baixar a homocisteína que está alta melhora o risco cardiovascular. Provavelmente porque são estudos curtos e quando é detectada uma homocisteína alta, as pessoas já estão há muitos anos evoluindo com doença coronariana. Ou já tiveram infarto, AVC, já tem estenose de carótida, etc. Uma coisa que a ciência já mostra de uma forma muito clara na minha opinião é que baixar a homocisteína melhora o humor e ajuda no tratamento da depressão. Tratar a homocisteína é muito mais que tratar a homocisteína. Tratar uma homocisteína alta ou uma homocisteína baixa significa você reequilibrar o organismo. Primeiro, quais são as doenças associadas a uma homocisteína alta? São várias. Como primeira doença associada a uma homocisteína alta, nós podemos citar as doenças coronarianas, o infarto algodo do miocárdio, o AVC, a doença arterial periférica, a microangiopatia que pode levar à demência. A homocisteína também aumenta o risco de doenças neurodegenerativas, de demências. E as principais que são definitivamente associadas à homocisteína são a doença de Alzheimer e a doença de Parkinson. Então, essas duas doenças, particularmente, você tem um risco muito aumentado delas pela homocisteína. A homocisteína também interfere no intestino, na parede intestinal, remodelando a parede intestinal e aumentando o risco e a gravidade de doença inflamatória intestinal. Então, pessoas com homocisteína alta têm uma tendência à doença inflamatória intestinal mais grave, ou uma maior propensão à doença inflamatória intestinal. A homocisteína alta está associada à osteoporose. Então, se você tem homocisteína alta, você tem um risco maior de osteoporose também, tá? Tem um risco maior de osteoporose. Não significa que baixar a homocisteína, acabou a osteoporose, mas a gente não pode esquecer isso. E, na verdade, a homocisteína é um envelhecedor celular. Ela aumenta a senescência, ou seja, o envelhecimento das células. Aí a gente vai falar de uma outra questão, que é uma mutação que a maior parte dos brasileiros tem algum tipo de mutação que se chama MTHFE. Essa mutação, ela é uma mutação feita para você construir o metilfolato. Ou seja, se você tem essa mutação, você tem que ter uma dieta muito rica em vitamina B9, porque grande parte dessa vitamina B9 é metilfolato, e você pode suplementar também o metilfolato. Essa mutação, ela é associada a uma resistência à vitamina B2, a riboflavina. Ou seja, você consegue vencer essa mutação com altas doses de vitamina B2. Vale a pena pedir para o médico de vocês ou um perfil de metilação completo, o uso da multigene, né? Ou mesmo nos laboratórios comuns, você conseguir pelo menos saber se tem essa mutação, que dá para ver no sangue. O que é preciso para baixar a homocisteína? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre níveis laboratoriais de homocisteína. Os níveis laboratoriais de homocisteína, eles são muito variáveis e mudaram muito ao longo dos anos, tá? E cada vez mais se baixa. Pesquisadores que estudam muito a homocisteína acham que a homocisteína deve ser abaixo de 7. Agora, a faixa de referência, é muito difícil conseguir a homocisteína abaixo de 7, mesmo quando você faz tudo direito. Então, ela deve ser vista como um objetivo. Os laboratórios costumam botar o valor máximo de homocisteína entre 12 e 16. Eu considero uma homocisteína que eu fico tranquilo quando ela está abaixo de 8, mas se estiver abaixo de 7, melhor. Só que é muito delicado, porque se ela estiver abaixo de 6, não é comum. Ou seja, quando ela está abaixo de 6, vale a pena fazer uma suplementação com as coisas que eu vou falar depois no final da aula, tá? A aula que pode aumentar a homocisteína ou pelo menos minorar os efeitos de uma homocisteína baixa, que a gente precisa de alguma homocisteína. Quem tem uma homocisteína de 12, por exemplo, tem que buscar abaixá-la. Na minha experiência, então vamos lá, nível de laboratório até 12 a 16, depende do laboratório. Nível ideal, abaixo de 7. Nível que eu fico satisfeito, abaixo de 8 e acima de 6. Abaixo de 5, em torno de 5, eu não fico preocupado, tá? Eu não boto como uma prioridade máxima, mas eu fico de olho e não custa tentar dar os suplementos que a gente vai falar no final, tá bom? Como é que vocês vão conseguir resolver isso com a dieta? Vitamina B12, vamos lá, uma experiência que eu tenho é que meus pacientes, quando chegam pra mim com uma vitamina B12 de 500 e uma homocisteína alta, sempre que eu subo essa vitamina B12 deles com suplementação ou injeção de 500 para acima de 600, há homocisteína baixa. Então a minha experiência é que a homocisteína, ela responde a uma vitamina B12 mais alta, que a suplementação de vitamina B12 geralmente baixa a homocisteína. Se tiver em 800, dificilmente dar mais B12 vai baixar, mas se tiver abaixo de 600, geralmente a suplementação, a reposição de vitamina B12 vai baixar a homocisteína. Tomar cuidado porque existe um efeito colateral raro, que é a erupção de acne após a suplementação de vitamina B12. E é raro, mas quando acontece é muito triste. A maioria das vezes, pode ser acne puro, postulenta, feia, sabe? Às vezes, geralmente a acne some duas a três semanas depois da suplementação de vitamina B12. Mas há casos raros que duram até um ano. São raros, mas pra quem faz sempre pode acontecer um dia. Então, tomar muito cuidado com a suplementação de vitamina B12 ou a injeção, ou mesmo a sublingual, ou mesmo em suplementos, se você tem uma acne muito intensa e uma propensão muito grande à acne. É a situação quando você tem que tomar um certo cuidado ao suplementar a vitamina B12. Como é que vocês vão encontrar a vitamina B12 nos alimentos? A vitamina B6 também pode aumentar a propensão à acne. Como vocês podem encontrar a vitamina B12 no alimento? Vamos lá. O mecanismo para absorver... A vitamina B12 é muito grande. Ela é muito grande. Ela é um comboio. Então, ela não consegue ser absorvida passivamente, que nem um mineral, pelo organismo. Então, tem que ter uma tecnologia. Nosso organismo criou uma tecnologia para absorver a vitamina B12. Essa tecnologia inclui uma substância chamada, por exemplo, fator intrínseco e outras proteínas. É uma tecnologia mesmo. Não é fácil a absorção. Isso faz com que você não consiga absorver muita vitamina B12 pelo intestino de uma vez. Então, para você conseguir, na dieta, suprir a sua... Aumentar a sua vitamina B12, você tem que tem muita disciplina. Então, vamos lá. O ovo não é uma fonte muito biodisponível de vitamina B12. As melhores fontes biodisponíveis de vitamina B12 que vocês conseguem aumentar na dieta são a carne, o fígado, o queijo, carne que eu digo é de peixe também, de vermelha, qualquer uma, o shiitake, a levedura nutricional enriquecida. Essas são as fontes mais biodisponíveis de vitamina B12. E como você não consegue aumentar muito de uma vez, não adianta comer demais em uma refeição. Então, por exemplo, a dica é a seguinte. Três refeições por dia vocês baterem a meta. Ou de 100 gramas de carne, ou 100 gramas de queijo, ou 100 gramas de shiitake, ou um pouquinho de fígado. Tipo, 10 gramas de fígado já tem o suficiente. Vocês podem até, inclusive, dar um jeito de comer um pouquinho de nada de fígado todo dia. Botar um tempero, não sei. Já vai garantir vitamina B12 para a semana inteira. Se vocês tomarem, baterem essa meta três vezes por dia, é muito provável que a vitamina B12 de vocês suba. É muito difícil chegar na vitamina B12. Crianças fazem reserva porque bebem o leite o tempo todo. O leite tem muita vitamina B12, criança bebe leite o tempo todo, faz aquela reserva. Aquela reserva é estocada no fígado, por isso que muitos veganos demoram anos e anos até desenvolver a deficiência de vitamina B12. Porque o fígado faz esses estoques. Quando a gente suplementa a vitamina B12, o objetivo não é aumentá-la no sangue, o objetivo é aumentar o estoque dela no fígado. Vitamina B12, o valor ideal, na minha opinião, é acima de 600 e abaixo de 1.000, 1.200. Eu não concordo com a tabela de referência dos laboratórios porque eles são baseados em populações que têm uma ingesta de vitamina B12 muito baixa. Vamos lá. Se vocês tiverem vitamina B12 muito alta, tipo 1.800, 2.000, vocês têm que conversar com o médico de vocês, manter a calma, mas fazer uma investigação clínica, um check-up mais intenso, porque existe uma associação com aumento de risco de câncer. Não significa que você tenha câncer. Pode ser um bloqueio metabólico de várias origens, mas vale a pena manter um check-up médico mais estreito. Geralmente você não vai ter nada, mas impera quando você tem uma vitamina B12 realmente alta, acima de 1.200, 2.000, sem ter suplementado, que você faça check-ups médicos periódicos. Vamos voltar para a vitamina B9 ou ácido fólico. A vitamina B9, o ácido fólico, é fólico de fólium, fólium de folha, ou seja, está nas folhas, nas verduras. Não é só nas folhas não, nas arvorezinhas tipo brócolis também tem muito. Tudo que é verde tem muito folato, muita vitamina B9. Então vocês têm que procurar vitamina B9 nas verduras. Se a verdura for cozida, ela vai perder ácido fólico ou se for para o vapor. Mas não vai perder folato, mas não vai perder toda a vitamina B9, vai perder uma parte dela. E ao mesmo tempo você ganha absorção de outros nutrientes quando você cozinha ou leva ao vapor, etc. Então vale a pena você fazer um mix entre verduras cozidas e verduras cruas. Além das verduras, os legumes têm muito folato, né? Então por exemplo feijão. E além dos legumes e das verduras, o fígado para variar tem muito folato. O fígado é rico em tudo. A vitamina B6 é a necessária para transformar a homocisteína em cisteína que vai virar glutationa, que vai virar taurina e que vai virar o H2S que eu falei para vocês. A vitamina B6 está em tudo que alimento. Ela está nos alimentos animais, principalmente a forma mais ativa, entendeu? Peixes, carnes, fígado, etc. Mas ela também está em vários vegetais. Então todo mundo consegue a vitamina B6. Todo mundo consegue, né? Basta comer comida de verdade, focar em comidas nutritivas e manter um hábito alimentar variado. A vitamina B2, ela está muito forte no ovo, está muito forte nos lácteos, também mais nos produtos animais, mas também está nos produtos vegetais e a mesma regra da vitamina B6. Então vamos lá. Então a gente vai agora para a suplementação. Então eu já falei das duas primeiras pistas. Uma é que a suplementação de pelo menos 5 gramas de creatina por dia, com o tempo, costuma baixar a homocisteína. E agora nós vamos ver o que a gente suplementa. Vocês podem suplementar a vitamina B12. Na verdade, eu acho que tem que ser uma prescrição médica, ou de nutricionista, ou de farmacêutico que atenda, ou qualquer profissional de saúde que faça prescrições, né? Porque tem que haver um pedido de exame, né? Para checar a vitamina B12, né? E porque existe, caso a pessoa tenha acne, um risco pequeno de acne, né? E porque muito mais coisa tem que ser avaliada com isso. A vitamina B12 é suplementada de forma sublingual, tá? E a gente faz também, eu até prefiro em consultório, eu aplico a vitamina B12 intramuscular. A gente aplica aqui na clínica, se alguém precisar no Rio de Janeiro, tá? Eu acho ainda melhor. Mas a sublingual também resolve. Por quê? Porque a gente usa uma quantidade tão grande de sublingual que ela acaba vencendo a barreira e sendo absorvida. Metilfolato. Metilfolato, principalmente para quem tem a mutação MTHFR, o metilfolato é muito importante. Não exagerem na dose de metilfolato. Porque metilfolato em excesso não vai ser legal. Vocês precisam de, no máximo, 600 microgramas, 0,6 miligramas, no máximo 1 miligrama por dia, tá? 0,6. Como é que eu faço? Geralmente é com as refeições. A metilcobalamina geralmente é sublingual ou intramuscular, eu prefiro intramuscular no consultório. Ou intravenosa, mas quando você faz algum soro com mais coisa, a gente inclui ela endovenosa, que facilita. Ou então sublingual, que pode ser facilmente prescrita por nutricionistas, tá? Tá bom? Por farmacêuticos, por profissionais de saúde, né? Tanta gente que prescreve hoje em dia, né? Então, metilfolato em uma dose. 200 eu geralmente boto em cada refeição. Vitamina B12, B6 eu sempre suplemento o piridoxalfosfato. Eu procuro não fazer a vitamina B6 perto do jantar, porque pode dar sonhos lúcidos, sonhos mutiloucos, e não é todo mundo que quer, mas tem gente que gosta, né? Quem quer ter um sonho muito doido, toma a vitamina B6 antes de dormir. Pode prejudicar a profundidade do sono, etc. Então, basicamente, são esses os suplementos que a gente usa para baixar a homocisteína. Algumas outras coisas, a homocisteína é eliminada no rim. Então, vocês manterem uma boa hidratação, ajuda a baixar a homocisteína. Outra questão é a seguinte, a metilação ocorre o tempo todo. Então, quando você tem uma placa coronariana, você está consumindo o sono e está produzindo lá naquele local um montão de homocisteína. Então, por exemplo, se você está fazendo exercício, qualquer estresse inflamatório aumenta a homocisteína. Então, uma das formas de baixar a homocisteína é simplesmente ter um estilo de vida anti-inflamatório, dormir melhor, ter uma dieta anti-inflamatória. Então, é isso. Está dado o recado. Um abração. Um abraço. Um abraço.